O que é que é isso? Aplausos Essa é a universidade que vai vir pra gente Mas como é que é isso? Não, eu vou ser bem a sala Eu vou ser olhada pra gente com carinho Caralho 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 Meu irmão, Micael O Rodrigo, o Paloma O Brateado ensinando Chine Minha mãe Caralho 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 Marcelinho Pô, mas você não vai estragar? Mora, você vai ter que ir, né Tiago? Estragamos não Vai, vai ter esse presente para isso É tipo um mês Peraí, você tá fazendo tudo isso, jogador? É uma chave Chega A metade sal É uma metade sal Não é Tiago? Tchau 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 Vai você, seu rasgado O aniversário da jogadora É eu que venho presente Tá vendo? Porra, a vodka na cadeira Não tem Não tem Pô, obrigado, velho Obrigado Obrigado e parabéns, pô Que bom você ver como é melhor a Cris Você curtiu? É, se divertiu? Mas ainda não sabe ali, tá? Ela não vai tomando cano Viu? Você cantou até com ela Minha cara, né? Vai, beijo Beijo, beijo, beijo Vai lá Vem aqui no meu jogador Ai, moleque Você não será fácil Não, não, não Deixa eu guardar pra me lembrar Jogador, eu vou te falar uma parada Ela vai ficar de decoração na minha casa Pera, você bebe água Eu bebo mais vodka Deixa eu ver se a gente tem Não, não comprou nada Vai ser decoração no meu barco Eu ainda roubei o flash também Vai outra, vai outra Porque agora eu vou rir É, mas volta Tiago, eu tenho um pedido pra te fazer Tira uma foto com essa criatura aqui de bico Porque ela fala Ele nunca tirou foto comigo de bico